Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma formação de matemática. Sou a PCNP Cristiane e hoje iremos abordar o que, Silvia? Olá pessoal, olá Cris. Hoje nós vamos falar sobre o currículo paulista e também vamos falar sobre o ensino híbrido, né? Que está chegando aí nas escolas. Isso mesmo. Vamos à pauta? Vamos à pauta. Deixa eu fechar aqui. Então vamos lá. No ATPC de hoje, nós vamos fazer uma devolutiva do ATPC do dia 29 do 4. Vamos ter uma sensibilização. Depois, competências específicas da matemática. Vamos dar uma retomada em habilidades essenciais. E falar sobre o ensino híbrido, o guia ensino híbrido que as escolas receberam. Vamos ter algumas sugestões e as nossas referências. Então vamos começar aqui com a nossa devolutiva do ATPC do dia 29 do 4, sobre a estrutura do currículo paulista e as competências gerais da BNCC. Então vamos para elas aqui. Temos aqui a maneira de fazer uma ponte entre o presencial e o ensino híbrido com disponibilização de tecnologia na escola e exemplos de aplicação de aulas nesse ensino híbrido. São um dos questionamentos que recebemos e hoje iremos tratar sobre o ensino híbrido e trazer algumas sugestões para vocês. Como são definidas as habilidades essenciais? E também perguntaram para nós as habilidades essenciais que devem ser trabalhadas, já que não dá para cumprir todos os conteúdos durante o ano letivo. Professores, vocês também, nós também iremos abordar essas habilidades essenciais, retomar um pouquinho o que nós falamos no último ATPC para sanar ainda essas dúvidas que ficaram, ok? Na próxima, gostei das explicações, apesar de ter assistido à tarde, devido estar auxiliando os alunos na escola. Não pude fazer as interações. Uma outra professora também falou que não é uma crítica, apenas um comentário. Eu não consigo interagir com vocês durante o ATPC. Então, professores, a gente pede para que vocês deixem suas reflexões, os seus comentários, nos comentários aqui do nosso vídeo. Porque depois a gente pode, a gente não pode acompanhar, não vamos acompanhar no mesmo horário que você ali, no mesmo instante, mas a gente pode pegar esses comentários depois e trazemos para a nossa devolutiva na próxima ATPC, tá certo? O próximo aqui, o próximo comentário, os professores são ótimos, mas o sistema apresenta muita falha. Alguns dias a tela fica toda preta. É preciso ficar saindo e entrando até aparecer a imagem. Acredito aqui, professor, que você esteja falando sobre o centro de mídias, tá? Porque o nosso ATPC aqui da DE, da diretoria, ela é gravada e a gente disponibiliza pelo YouTube com as interações no chat. Tá certo? Temos mais duas contribuições aqui de vocês. Achei interessante a abordagem sobre o currículo paulista e as habilidades e competências gerais, pois às vezes trabalhamos tanto no automático que foge a nós dar a maior atenção nesses aspectos e também a forma simples e bem clara que foi apresentada. Pessoal, aqui o ATPC, na realidade, ele é um momento para estudos, né? Nesse momento, ele é dedicado para lermos o currículo, conhecermos os materiais e as novas tecnologias, as novas metodologias de ensino, para que a gente planeje as nossas aulas. Então, ouvir, assim, de vocês que está sendo de forma simples e clara, né? As nossas abordagens, isso deixa a gente até mais tranquila, né, Silvia, com relação ao nosso trabalho aqui. E o último aqui que a gente pegou foi, observa que o esforço dos professores da diretoria é muito boa, mas é necessário pensar na data da ATPC, pois estamos muito preocupados em fechar notas, procurar alunos e preencher diários online. Então, com relação às datas de ATPC, nós temos um cronograma semanal a seguir, mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o cronograma dessa semana, né, na semana do dia 10 até o dia 14. Então, hoje, dia 13, quinta-feira, nós estamos na semana A. Então, o que tem na semana A? O que a gente tem que fazer nessa semana? Na semana A, nós temos uma ATPC pela escola, né, que é a UE. Temos três ATPCs pela EFAP e aí nós temos, dependendo da semana, hoje nós tivemos, quais foram, né? Hoje nós tivemos, a primeira ATPC foi no canal de formação de professores, falando sobre o convívio. Depois tivemos dois momentos de interação, de integração, né, sobre as competências socioemocionais, falando sobre o volume 2, então, no canal gestão. Então, essas foram lá no centro de mídias, como a gente está estruturado, né? Depois, nós temos dois momentos com nós na diretoria de ensino, tá bom? Que aqui nós vamos fazer os planejamentos e orientações a vocês. E, por fim, vocês retornam na UE, na unidade escolar de vocês, para fazer o desdobramento dessas ATPCs, tanto da EFAP, do centro de mídias, né, quanto aqui da nossa diretoria, tá certo? Então, assim, não somos nós que montamos um horário para que tenha, não somos nós, a diretoria, nem da escola, que montamos um horário. Então, esse cronograma já vem da secretaria e nós temos que seguir esses cronogramas, tá bom? Bom, depois nós temos a semana B. Na semana B, eu trouxe para vocês aqui a semana B da semana passada, mas na semana que vem estamos na semana B, estaremos na semana B. Então, como funciona a semana B? Ela funciona assim, são dois momentos com a unidade escolar, né, com o tema da unidade. Depois teremos três momentos com a EFAP lá no canal, no centro de mídias. Um momento é no canal de formação de professores e os outros dois vocês vão ter que migrar lá para a recuperação e aprofundamento, tá? Então, no canal de etapas, onde vocês vão ter que escolher o ano série que vocês lecionam, tá? E, por fim, vocês retornam na unidade escolar para fazer o desdobramento dessas pautas de aprofundamento e recuperação, tá ok? Então, que fique claro para vocês que os ATPCs, tanto da diretoria quanto do centro de mídias e da escola, já existe um cronograma pré-definido pela secretaria, onde nós temos alguns temas a serem abordados, tá bom? Certo, Silvia? Você quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo, Cris. Podemos dar continuidade aqui. Então, vamos lá para o momento de sensibilização. Nós vamos acompanhar um vídeo e depois conversar um pouquinho sobre grupo colaborativo. Vamos lá? Bom, levando o tema do vídeo para a sala de aula, seja sala presencial ou virtual, não importa, o que conta é motivar os estudantes a trabalhar em conjunto de forma colaborativa, seja em dupla, trio ou quarteto, pois em grupo aprendemos a conviver, que é um dos quatro pilares da educação. Então, é muito importante estudarmos como fazer os trabalhos dos alunos de forma colaborativa, tá? Essa aprendizagem está diretamente ligada às práticas interpessoais, em que a relação com o outro e a solidariedade ficam muito evidentes. O estudante será capaz de socializar e engajar-se com outros, sempre respeitando as múltiplas diferenças individuais, na perspectiva do bem-estar coletivo e da valorização do bem-estar coletivo e da valorização do trato com o outro e presando a cultura de paz. Então, é muito importante, as ATPCs, principalmente da IFAP, estão falando muito sobre a questão dos trabalhos colaborativos, porque está dentro dos quatro pilares da educação, certo? Certo? Cris, quer fazer algum comentário? Não, eu acho importante, Silvio, só complementando, que a IFAP, que às vezes o pessoal confunde um pouquinho, a IFAP é o centro de mídias, tá, gente? Lá pelo centro de mídias, que vocês realmente assistam às ATPCs, porque elas se complementam, né? Tanto a nossa, quanto a escola, quanto do centro de mídias, e o trabalho colaborativo é um tema que está sendo abordado por todos, certo, Silvio? É isso mesmo. Pode passar, Cris? Vamos para uma atividade agora. Falando dos quatro pilares da educação, então vamos lá. Tem aqui uma atividade de relacione, vocês têm que relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, nós temos aqui o pilar da educação e a prática. Como ficaria essa numeração para você? Coloque aí no chat para a gente como que ficaria essa numeração. Então, aprender a conviver, com qual prática eu posso relacionar? Aprender a ser, com qual prática? E assim até aprender a fazer. Vamos lá? Vamos dar uns minutinhos aqui. E assim até a próxima. E assim até a próxima. E assim até a próxima. Bom, então vamos lá. Como que ficaria aqui as respostas? Cris, pode passar, por favor? Aí, vamos lá. Então, aprender a conviver está relacionada às práticas interpessoais. Então, os trabalhos colaborativos, onde eu tenho que aprender a trabalhar com o outro, com os outros, né? Aprender a ser está relacionada às práticas pessoais, né? E aprender a fazer está relacionada às práticas cognitivas e aprender a fazer está relacionado às práticas produtivas. Vamos lá, Cris? Muito bem. Muito bem. Obrigado pelas contribuições aí, né? No chat, pessoal. Tem mais ainda. Daqui a pouquinho tem mais algumas interações, certo, Silvia? Certo. Então, vão marcando os pontinhos aí, quem está acertando as atividades. Isso aí. Então, vamos agora, vamos falar sobre as competências específicas da matemática, né? Elas estão articuladas com as competências gerais da BNCC, para que a gente assegure aos estudantes, né? Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais. Então, é muito importante que nós, enquanto professores, tenhamos esse conhecimento e conhecemos profundamente as nossas competências específicas na nossa área. Certo? O currículo paulista apresenta habilidades que permitem a articulação horizontal e vertical dentro da própria área de matemática e com as demais áreas do conhecimento. Com vistas ao desenvolvimento de competências específicas. Então, na matemática, são apresentadas oito competências específicas que podem ser desenvolvidas ao longo da trajetória escolar dos estudantes. Essas competências, vocês podem achar lá no currículo paulista. Elas estão nas páginas 305 e 306. Ok? Então, vamos a elas. Então, dentro das unidades temáticas que nós temos, né? Encontraremos a articulação com as competências específicas, como, por exemplo, os números, onde as pesquisas apontam registros numéricos por meio de traços, grupos formados de cinco elementos e caminhando um pouco mais na história. A criação de sistemas numéricos com base em regras e combinação de símbolos. Então, essa abordagem concorre para o desenvolvimento da competência específica 1, que é de reconhecer a matemática, que ela é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos e é uma vivência, é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Ainda dentro da unidade temática de números, né? Sobre os números, a ideia de contagem permeia todos os anos, aprofundando a progressão das habilidades ano a ano. Desenvolver o trabalho com o sistema de numeração decimal, por exemplo, deverá passar também pela exploração do que os estudantes já conhecem nos anos iniciais, né? Então, lá dos anos iniciais, a gente já tem que, para que a gente consiga ampliar para os outros campos, segundo as relações entre eles. Reconhecer as diversas funções sociais do número, ou seja, entender que o mesmo número pode ter significados diferentes, dependendo do contexto em que está inserido. Articula-se com o letramento matemático para desenvolver habilidades de leitura, da escrita e da ordenação. Então, essa abordagem envolve a valorização do raciocínio intuitivo que deve ser desenvolvido desde a educação infantil, lá no comecinho que a gente viu, né? Até os anos finais. Então, nesse processo, deve-se considerar o cálculo numérico como estimativas, como estimativas, estabelecendo a ordem de grandeza dos números, e também deve-se valorizar o raciocínio estruturado num campo aditivo e o cálculo mental, assim como o cálculo numérico proporcional e a aproximação, atendendo a competência 2, que é de desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender a atuação no mundo. Alguma contribuição, Silvia? Qualquer coisa? Não, ainda não. Não, na verdade, essa competência 2, ela está muito dentro da interdisciplinaridade, né? E da linguagem matemática, né? Que está sendo falado também aí do letramento matemático. Então, ela realmente é desenvolvida não só lá nos anos iniciais, como durante todo o percurso do aluno dentro da educação básica, né? Isso mesmo. Vamos aqui para a próxima. Aí, já na unidade temática, a gente vai mudar um pouquinho a unidade temática, né? De grandezas medidas, a linguagem utilizada na informática faz parte do contexto social em que os estudantes estão inseridos, o que torna importante sua abordagem nas aulas de matemática, para que compreendam os significados matemáticos das medidas utilizadas na tecnologia informatizada. Então, os estudos das medidas contribuem para a ampliação da noção de número, a aplicação das noções geométricas e a construção do pensamento algébrico. Essa unidade temática contribui para o desenvolvimento da competência específica 3, que é de compreender as relações entre conceitos e procedimentos das diferentes campos de matemática, que é de aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Certo? Quatro, vamos lá para a próxima competência. Então, na unidade temática, agora vamos mudar um pouquinho de novo o foco, de probabilidade e estatística, parte das informações trazidas pela mídia é apresentada em forma de tabelas e gráficos, certo? Então, portanto, é indispensável que o letramento matemático, que os estudantes desenvolvam os conhecimentos necessários para a leitura de dados e ainda saibam construir uma tabela ou um gráfico que melhor represente os dados. Então, para que a gente consiga recorrer ao desenvolvimento da habilidade, das competências específicas, a quatro é a que melhor se adequa a essa unidade temática. Então, é de fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Vamos para as cinco. Silvia, se tiver alguma contribuição é só falar, tá bom? Posso deixar, não tenho não. Então, tá. Então, na competência cinco, na específica cinco, que é de utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais, de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados, um recurso pedagógico importante a ser utilizado no componente são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, é fundamental, pessoal, o diálogo com as novas tecnologias no processo de aprendizagem, uma vez que elas fazem parte de diferentes contextos dos estudantes, tanto familiar, social e cultural. Além disso, elas influenciam a leitura de mundo e os comportamentos sociais, desde a utilização das tecnologias até a comunicação e produção de conteúdos digitais. Olha o quão importante essa habilidade, essa competência específica cinco representa nesse momento que estamos vivendo, né? Vamos para a próxima. Já na unidade temática de álgebra, nos anos finais, as atividades envolvendo álgebra devem retomar, aprofundar e ampliar o que foi estudado nos anos iniciais. Então, nessa etapa, os estudantes deverão compreender os diferentes significados das variáveis numéricas em uma expressão, estabelecer uma generalização de uma propriedade e investigar a regularidade de uma sequência numérica e indicar um valor desconhecido em uma sequência algébrica, estabelecer a variação entre duas grandezas. E, para tanto, é necessário que os estudantes estabeleçam conexões entre incógnita e equação e variável e função. Então, esses aspectos aqui tratados, elas se relacionam ao desenvolvimento da competência específica número seis, que é de enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático, utilitar, e expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros de linguagens. Então, gráficos, tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna e em outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Agora, na competência específica sete, a metodologia ativa baseada em projetos é uma sugestão para se desenvolver e trabalhar essa competência, que é de desenvolver ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Olha quão importantes as competências específicas da nossa área, quantas coisas a gente pode abordar. E, por fim, a competência oito, que é de interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e no desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Então, o caminho da resolução de problemas com estratégias metodológicas tem a perspectiva de tornar os estudantes ativos no processo de aprendizagem, uma vez que um problema é o ponto de partida para a construção de novos conhecimentos. Então, desenvolver um trabalho em conjunto entre estudantes e professores de forma colaborativa por meio de problemas que sejam compatíveis com os conhecimentos dos estudantes, possibilita oportunidades para a organização do pensamento lógico. Certo, Silvia? Agora temos aqui uma perguntinha para os nossos professores, depois de termos repassado aqui as competências específicas. A gente quer saber de você, professor, né? Pensando na competência específica 7, como o professor de matemática pode colaborar em projetos interdisciplinares? Então, a gente vai dar um tempinho aqui para vocês pensarem com relação a essa competência. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Muito bem, obrigada pelas contribuições, pessoal. Silvia, vamos a uma resposta aqui possível para eles? Vamos lá. Então, o que nós pensamos como contribuição da matemática nas disciplinas? O que nós pensamos que podem ser projetos interdisciplinares bem interessantes, tá? Então, no primeiro, a gente colocou aqui como sugestão a questão de medicamentos. Então, pode-se trabalhar com a área de química e biologia utilizando funções, né? É um assunto que está ainda aí bem no contexto nosso, né? De pandemia, né, Cris? Então, é um momento aí da gente mostrar que a matemática também interage com essas áreas. E ciências também, né? E ciências também, né, no ensino fundamental. Isso, perfeito. O outro que a gente vai colocar aqui é xadrez. Que são jogos de estratégia em geral, tá? Que podem ser colocados também junto com o pensamento computacional, tá? Que é uma dica aí bem interessante para poder trabalhar aí. O pessoal que trabalha, por exemplo, xadrez em educação física. Então, dá para trabalhar aí junto com matemática, tá? O outro que a gente trouxe é relacionado à biologia, tá? Que tem o conteúdo, né, objeto de conhecimento de probabilidade, que é bem interessante para trabalhar aí junto com genética em biologia, tá bom? Temos também a questão de mapas, né? Que é um conteúdo bem interessante para a gente trabalhar uma interdisciplinaridade com geografia. Trabalhar parte de localização, plano cartesiano, até ângulo também dá para trabalhar aqui, tá? Com arte, nós temos inúmeros contextos que podem ser trabalhados com arte. Principalmente os temas da geometria, tá? História também nós podemos trabalhar porque a história da matemática, ela se funde com a história da humanidade. Não aconteceram separadamente. Então, dá para contextualizar muitas descobertas matemáticas dentro dos contextos históricos. Então, dá para fazer aí casar bem essas duas disciplinas também. E para fechar aqui um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar com os alunos, que é logaritmo, né? A gente tem a questão do terremoto, que dá para fazer também aí de novo com geografia, uma interdisciplinaridade aqui, tá bom? Cris? Muito bem, não, tá? São vários, aqui são vários leques, né? A gente disse que é um leque de possibilidades aí de interdisciplinaridade entre matemáticos e demais componentes. Em um outro momento a gente vai especificar, né, Silvia? Para cada um trazer algumas sugestões, mas hoje é só para que vocês tenham uma ideia de como as competências específicas da área de matemática, elas estão interligadas, estão interdisciplinaridade, né? Está bem forte aqui nas nossas competências. Certo, Silvia? É isso mesmo. Agora vamos para um outro tema aqui nosso, já atendendo as solicitações de vocês, tá bom? Certo, Silvia? Vamos lá? Isso. Nós vamos retomar um pouquinho a questão das habilidades essenciais, né? Que foi pedido, nós comentamos no ATPC passado. E por que estamos falando das habilidades essenciais, né? Diante da suspensão das aulas e decorrência das medidas preventivas para conter a pandemia da COVID-19, a Secretaria da Educação de São Paulo realizou um levantamento de quais seriam as habilidades essenciais do currículo para serem trabalhadas durante o ano letivo de 2021, que contemplasse o ciclo 2020-2021, né? Nós vimos que por conta do tempo pedagógico reduzido, se faz necessário, né? Trabalhar, estudar e entender bem quais são essas habilidades essenciais. Pode passar, Cris, para o próximo? Aqui nós temos um esqueminha para ajudar a entender, né? Que a habilidade essencial, ela vai fazer uma ponte entre as habilidades essenciais do ano anterior, ano série anteriores, com habilidades essenciais do ano série seguinte, né? Então ela é, ao mesmo tempo, ela retoma uma habilidade essencial e ela é base para uma outra habilidade essencial, tá? Pode passar, Cris? Aqui nós temos, como que eu vou identificar uma habilidade essencial, né? Nós temos a matriz de habilidades essenciais, de onde foi baseado o material Aprender Sempre, tá? Mas como que eu vou identificar, né? Se uma habilidade é essencial ou não. Então, por exemplo, essa habilidade do sexto ano, ela traz aqui, né? Por exemplo, comprimento. Comprimento é uma habilidade do ensino fundamental do segundo ano. Temperatura é uma habilidade do quarto ano. Então, nós temos aqui conceitos que foram já aprendidos e, ao mesmo tempo, nós temos conceitos aqui que serão pré-requisitos para outros. Você pode passar o próximo slide, Cris? Olha só, na mesma habilidade, eu já tenho aqui a área, né? Que é uma habilidade que ele tem que desenvolver porque ela vai ser utilizada também. Vai dar continuidade, na verdade, lá no sétimo ano. Capacidade é um objeto de conhecimento, é uma habilidade que ele vai desenvolver, que ele vai utilizar no oitavo ano, né? Tempo, olha que tá aqui verdinho clarinho, olha só, ele vai utilizar essa habilidade depois no ensino médio. Então, uma habilidade essencial, ela tem essas duas características. Ela está ajudando a retomar uma habilidade do ano série anterior e também serve de pré-requisito para a série posterior. Quer fazer algum comentário, Cris? Isso, lembrando, né, que essa, por exemplo, essa habilidade essencial, ela traz aqui, olha só, a interdisciplinaridade que nós estamos falando já, né? Aqui, no caso do tempo, né, que vamos abordar depois o ensino médio novamente, em outros anos séries também na matemática, mas iremos trabalhar em ciências da natureza, né, também. É isso que eu, essa contribuição aqui para vocês, né? Certo, Silvio? Certo, não. A habilidade essencial, elas foram estudadas e escolhidas para que consiga fazer esses links, né, entre habilidades e até entre áreas mesmo. Tá certíssimo, Cris. Pode passar? O material Aprender Sempre, né, o material de apoio Aprender Sempre traz orientações didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais, considerando os diferentes perfis de estudantes em uma mesma sala de aula. Então, ele foi feito com base aí na rede, né? Então, se você quiser colocar uma habilidade essencial para a sua turma específica, você tem que ficar atento ao que a gente falou anteriormente, que você pode selecionar uma habilidade essencial embasando-se que essa habilidade, ela está entre, né, uma habilidade que foi aprendida, quer dizer, ela retoma uma habilidade que já foi aprendida no ano sério anterior e também respalda uma habilidade para o próximo ano sério, tá? Então, é dessa forma que você vai trabalhar. É muito interessante observar os materiais de orientação didática, tá? Do material Aprender Sempre. Lá a gente tem algumas dicas de como utilizar esse material em salas de aula, tá bom? Cris? Muito bem. Deixa eu só fazer um comentário, aproveitando que a gente está falando dos materiais, Silvia. É mais para uma informação mesmo, tá? O pessoal tem me perguntado bastante sobre os materiais que estão chegando, né, nas escolas. Então, assim, só para que vocês se atentem. Tanto o material do Aprender Sempre quanto o material do Currículo em Ação, então o Currículo em Ação é do primeiro aninho lá dos anos iniciais até o primeiro ano, a primeira série do Ensino Médio, esses materiais, eles são bimestrais, ok? Agora, o material do São Paulo Faz Escola para as segundas e terceiras séries do Ensino Médio, eles são semestral. Então, é só para que vocês se atentem a esses materiais, né, porque estamos no momento de formação e para que a gente se atente a esses materiais e não se percam aí durante o ano, tá ok? Certo, Silvia? Certo, lembrando que o material, né, o Currículo em Ação São Paulo Faz Escola, eles estão na rede esse ano como aprofundamento das habilidades essenciais, né? Isso, muito bom. Bom, agora vamos mudar um pouquinho aqui a nossa fala, e hoje nós vamos falar agora sobre o ensino híbrido, né, e sabemos o quanto esse momento está sendo complexo para todos nós, né, pessoal? E reconhecemos o quanto as escolas estão se dedicando para manter os estudantes engajados nessas atividades híbridas. Então, dessa forma, a gente espera que as sugestões que iremos trazer aqui para vocês possam contribuir para que vocês consigam garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Então, vamos acompanhar um vídeo sobre o ensino híbrido e já voltamos para falar sobre ele, tá? Ensino híbrido Personalização e tecnologia na educação Hoje, com a internet, as informações estão disponíveis para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Novas formas de aprender e ensinar levam o educador a refletir sobre as possibilidades de integração das novas tecnologias digitais ao ensino. Mas só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão com os alunos e potencializar o seu aprendizado. A tecnologia veio como facilitador e potencializador do ensino, abrindo as portas para novas possibilidades de aprendizagem. O ensino de um para muitos, em que o professor explica o mesmo conteúdo para todos, não considera que os alunos aprendem de maneiras diferentes. O ensino híbrido é uma proposta de integração das tecnologias digitais ao ensino, onde o estudante aprende na escola também com o ensino online. Possibilitando algum elemento de controle sobre o tempo e o ritmo do aprendizado. Esse modelo permite que o professor obtenha informações individualizadas sobre o desempenho dos alunos. e consiga agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado e com maior rapidez. Nesse modelo de ensino, é possível o uso de recursos que auxiliam o professor a elaborar diferentes estratégias, de acordo com as necessidades de seus alunos, favorecendo a personalização do ensino. Sabemos que essa tarefa não é nada fácil. Por isso, organizamos... Pois é, sabemos que essa tarefa não é nada fácil, né, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre o ensino remoto e o ensino híbrido. Então, queremos saber de vocês, na sua concepção, qual a diferença entre as modalidades de ensino apresentadas. Vou dar um tempinho para vocês aqui, falar para a gente o que vocês acham de diferença entre o ensino remoto e o ensino híbrido. Vamos lá? Música 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 Muito bem, obrigado pelas contribuições. E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o ensino remoto. Então, vamos ver as diferenças, né, que nós temos aqui. Então, o ensino remoto, ela é uma estratégia para manter as ações escolares em condições não presenciais, tá ok? Também, diferentemente, diferentemente do ensino a distância, né, o EAD, o ensino remoto preconiza a transmissão em tempo real das aulas. Então, a ideia é que o professor e alunos de uma turma tenham interações nos mesmos horários em que as aulas da disciplina ocorreriam no modelo presencial, tá? Então, são, a grosso modo, isso significa manter a rotina da sala de aula em um ambiente virtual, acessado por cada um, né, por cada um de diferentes localidades. Então, cada um, né, na sua casa, vocês, cada um, aí cada escola, né, tem o seu modelo de recurso digital, né, adequado aí às suas turmas. Então, essas são chamadas as aulas síncronas, ok? E todas as atividades, todas as iniciativas de ensino remoto utilizadas durante a luta contra o Covid-19, podem ser sementes para uma transformação digital e cultural tão necessária no ensino, unindo práticas pedagógicas inovadoras com aprendizagem, com aprendizado híbrido e metodologias ativas, com tecnologias educacionais inteligentes que potencializam as capacidades, né, dos alunos aprenderem e o professor a se inovar, tá certo? Então, essas são as principais aí, são os principais pontos, né, do ensino remoto. Alguma contribuição aqui, Silvia? Não, Cris, tá tudo certinho. Vamos passar para o próximo. Então, vamos ver agora o ensino híbrido, né? Então, o ensino híbrido, ela é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades a serem realizadas por meios de tecnologias digitais, de informação e comunicação, então, os chamados TEDx, né? Existem diferentes propostas de como combinar essas atividades, tá? Então, aí são algumas que a gente vai trazer para vocês aqui. São muitas questões que impactam o ensino híbrido, o qual não se reduz a metodologias ativas, né, ao mix de presencial e online, da sala de aula e outros aspectos, mas que mostra que, por um lado, ensinar e aprender nunca foi tão fascinante pelas inúmeras oportunidades oferecidas e, por outro, tão frustrante, né, pelas dificuldades em conseguir que todos desenvolvam seu potencial. Então, pessoal, é possível, portanto, encontrar diferentes definições para o ensino híbrido na literatura. Todas elas apresentam, de forma geral, a convergência de dois modelos de aprendizagem. O modelo presencial, em que o processo ocorre em sala de aula, como vem sendo utilizado há tempos, e o modelo online, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino. Podemos considerar que esses dois ambientes de aprendizagem tornam-se gradativamente complementares. Então, o que a gente, eu sei, a gente entende, né, que esse momento a gente tem realmente essas frustrações, que alguns alunos têm mais dificuldades, né, com relação às tecnologias, mas, por um outro lado, a gente encontra esse mundo fascinante de oportunidades, de aprendizado, que todos nós estamos tendo nesse momento, né, nos proporcionando esse momento de mudanças, certo, Silvia? Eu acho fascinante esse estudo que a gente faz sobre o ensino híbrido, né, e também compreendo que é realmente muito difícil, né, realmente você colocou muito bem. É um mix aí de dois mundos, né, os dois, um muito interessante e o outro realmente com problemas aí que precisam ser vistos, né, que é a conectividade. Isso, aí com o tempo eu acredito que a gente vai ter uma melhora nisso, né, a gente vai aprendendo, moldando, né, esse ensino híbrido da melhor forma para todos, né, Silvia? Eu concordo. Então, vamos passar, ah, lembrando que aqui é um recorte, né, dos materiais do guia do ensino híbrido, certo, Silvia? Isso, a gente vai entrar nele agora aqui. Pode passar, Cris? O guia do ensino híbrido, né, nós vamos trabalhar um pouco com esse documento que apresenta esclarecimentos e sugestões para fortalecer a interação entre professores e estudantes durante o revezamento, em que alguns estudantes participam das aulas presenciais nas escolas e outros realizam atividades remotamente. Ele traz o formato de passo a passo, para facilitar o entendimento. Reforçamos que o objetivo desse documento não é indicar uma receita pronta, mas mostrar caminhos possíveis para que vocês, professores, juntamente com a equipe escolar, atuem de acordo com as necessidades de cada escola, né, considerando suas experiências, suas práticas e os seus contextos. Pode passar, Cris. Primeiro a gente vai trabalhar as premissas para o atendimento dos estudantes no contexto de revezamento. Então, aqui nós temos o seguinte, os estudantes, independentemente da forma de atendimento, seja presencial ou remoto, têm o direito a aprender. O trabalho do professor deve focar no apoio aos estudantes para o desenvolvimento de suas habilidades essenciais, priorizadas a partir do documento curricular da rede. Os professores devem planejar e conduzir o conjunto de atividades sequenciadas a serem trabalhadas com os estudantes nos momentos presenciais e remotos, mantendo uma progressão entre elas. Os professores devem, durante seu planejamento, definir como apoiarão os estudantes de acordo com suas necessidades de aprendizagem para a realização das atividades. O professor deve considerar o revezamento, de forma a garantir a progressão da aprendizagem, tanto para os estudantes que participarem das aulas presenciais, quanto para os que realizarem as atividades remotas. A carga horária de trabalho do professor deve ser respeitada, considerando a carga escolar, a TPC e a TPL. O trio gestor deve apoiar seus professores na organização dos horários de atendimento presencial e remoto dos estudantes, assim como auxiliar na qualificação das estratégias utilizadas nas aulas. Nos atendimentos presenciais, deve-se priorizar os estudantes, com severa defasagem de aprendizado, com dificuldade de acesso à tecnologia, com necessidade de alimentação, com saúde mental sob risco, bem como aqueles cujos responsáveis trabalhem em serviços essenciais. Quando realizadas atividades remotas, é importante que seja observada a efetiva participação dos estudantes, além da presença, considerando as diversas possibilidades de interação. A interação entre estudantes e professores de cada turma é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem, para que sejam identificados os principais avanços e as dificuldades de aprendizagem, bem como sejam realizadas ações para que os estudantes tenham um melhor aproveitamento. É importante elaborar um plano de comunicação que alcance todos os envolvidos, professores, estudantes e responsáveis. E evidencie as formas de participação dos estudantes cada dia da semana. Então tem que fazer roteiros bem definidos para que os alunos consigam seguir. Além da prioridade e garantia do direito a aprender, as ações realizadas junto aos estudantes devem ter como preocupação a manutenção e fortalecimento dos vínculos dos educandos às escolas e suas respectivas comunidades. Pode passar, Cris. Tem algum comentário, Cris, sobre a parte do guia? Não, por enquanto estão sendo bem esclarecidos aí. Então agora a gente vai ver como que vai ser esse planejamento em quatro passos. Então vamos aqui aos quatro passos. O primeiro passo vai ser definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. Então nós temos que trabalhar aqui o planejamento. No segundo passo, planejar como garantir essas aprendizagens para os estudantes naquele período. No terceiro, organizar o cronograma de atividades do professor com divisão clara do tempo em que será destinada as atividades presenciais e remotas. E no quarto passo, alinhar essas atividades às aulas do centro de mídias. Então a gente no final vai ter aí uma sugestão, né, Cris, de como pode ser feito esse trabalho híbrido aqui. Isso mesmo. Então vamos assim, a gente vai falar um pouquinho, né, a gente pegou os recortes desse documento e a gente vai falar um pouquinho de cada passo aqui para vocês, tá certo? Vamos ao primeiro aqui, ao primeiro passo. Então, no primeiro passo, a matriz de habilidades essenciais é o resultado da priorização do documento curricular da rede. Assim como a Silvia bem falou aqui para a gente há pouco, né, sobre as habilidades essenciais. E essa priorização surgiu em atendimento ao contexto de redução do tempo pedagógico, da forma de interação com os estudantes. Então essas habilidades, elas devem ser o foco do trabalho pedagógico nesse ano para que os estudantes possam alcançar em sua trajetória educacional, apesar de todos os desafios, né. Então eles têm que, a gente tem que focar nessas habilidades para que a gente consiga fazer com que o nosso aluno, a gente restabeleça esse aluno nas aprendizagens dele. E por fim, a matriz de habilidades essenciais, ela foi organizada contemplando habilidades do próprio ano e série em que os estudantes se encontram e também dos anos séries anteriores, mas que são pré-requisitos básicos para que os estudantes possam acompanhar o ano e série coerente, né, corrente, né, no próximo ano. Assim como a Silvia acabou de explicar para a gente ali naqueles slides que tinha o antes, né, uma habilidade no meio, o antes, o depois. Então é sobre essas habilidades que o documento vem trazendo. Certo, Silvia? Isso mesmo, Cris. Então vamos lá para o... Segundo passo. No segundo passo, planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. Então aqui é o como fazer isso, tá. Para isso temos que levar em conta a complexidade e a diversidade da realidade das escolas, né. É sabido que nós temos estudantes com diferentes perfis. Então nós temos aqui no nosso esquema. Nós temos os alunos estudantes que têm acesso à tecnologia e facilidade para estudar remotamente. Têm acesso tecnológico, mas têm dificuldades na aprendizagem. Não têm acesso remoto, mas desenvolvem bem as atividades que são impressas. E temos aqueles também que não têm tecnologia e têm dificuldade em realizar as atividades impressas. Então nós temos aí que levar em conta esses quatro contextos aqui. Pode passar, Cris? Bom, aqui nós temos aqui, ó. Considerando o princípio de que todos os estudantes têm direito à aprendizagem. Essa daqui é uma premissa, né, desse guia de ensino híbrido, tá. Nenhum deles pode ser deixado para trás. Assim é importante que o professor, em seu planejamento, defina estratégias que serão conduzidas junto a cada um dos estudantes, de forma que todos tenham acesso às oportunidades de aprendizagem em cada período. Então talvez o professor precise fazer roteiros diferentes para os tipos diferentes de alunos que ele terá que trabalhar, tá. Também é importante que o professor considere a relação progressiva entre o que é desenvolvido de forma presencial e remota, para que haja uma sequência lógica, permitindo o desenvolvimento das habilidades essenciais. E aqui no cantinho nós temos um exemplo, tá. Se o professor, em determinado período, planejou ensinar aos estudantes de uma turma, aqui ele fala os processos de separação de misturas, mas vamos pensar que eu quero ensinar equação do primeiro grau. Ele precisa definir as estratégias que serão utilizadas. Dessa forma, todos os estudantes poderão se apropriar das habilidades relacionadas a essa questão, independentemente do atendimento ser feito no presencial ou no remoto. Então é uma etapa muito importante, que é o planejamento. Como que eu vou planejar para atingir esses quatro tipos de alunos que a gente tem aqui? Pode passar, Cris? Quer fazer algum comentário, Cris? Não, por enquanto está tudo aqui. Uma possibilidade de organização e agrupamento para o desenvolvimento das atividades é em trabalhos em pequenos grupos, que são os grupos colaborativos. A gente pode dividir esses alunos em grupos utilizando dois padrões. O heterogêneo, com estudantes em diferentes etapas do processo de aprendizagem. Assim, aqueles com mais domínio das habilidades podem apoiar os que apresentam mais dificuldades. Ou então, eu posso utilizar os grupos homogêneos, com atividades focadas nas necessidades de aprendizagem de cada um, considerando os momentos do processo de aprendizagem que estão. Então aqui é uma sugestão. Ele trabalha com o trio aqui, trio ou grupo. O trio é pensando no rodízio de três semanas. Mas a gente sabe que cada escola vai fazer a sua melhor organização aí. Até mesmo dentro do contexto e da realidade de cada uma. Pode passar, Cris? Aí, obrigada. A organização dos trios, que eu comentei. Adaptações conforme seu contexto e suas formas de atendimento e sua organização do revezamento. A organização dos trios dos estudantes ou agrupamento em pequenos grupos. Estabelecer combinados, deixando claro que as atividades em grupo, todos são responsáveis pelos demais. Aqui, ele sugere essa quantidade em grupo, considerando o revezamento conforme a orientação de atendimento presidencial de até 35% dos estudantes. É importante que a escola, caso utilize essa estratégia de organização dos estudantes para o desenvolvimento das atividades, promova as adaptações conforme seu contexto e suas formas de atendimento e sua organização do revezamento. A organização dos trios dos estudantes trabalha com o conceito de trabalho colaborativo. É importante estabelecer combinados. Sempre tem que deixar claro o que cada elemento do grupo tem que fazer e que todos são responsáveis. Pode passar, Cris, por favor? Aqui a gente tem também uma sugestão que o trabalho colaborativo pode aproximar os alunos que, por serem do grupo de risco, trabalharão apenas de forma remota. Então, a gente pode aí, não precisa necessariamente ser um trio. De repente, eu tenho um aluno que também não vai presencialmente porque ele é do grupo de risco. Tá bom? Cris, quer fazer alguma colaboração? Só complementando, os grupos de riscos, muitas vezes são os alunos especiais. Então, às vezes eles vão até a escola nesse momento presencial, mas a maioria das vezes eles estão inseridos nesse grupo de risco. Então, lembrar de colocá-los nesses grupos, nessa organização. Certo? Certo, pode passar. Agora, o terceiro passo. Então, o terceiro passo, ele fala da divisão da carga horária de cada professor, entre a condução das atividades presenciais e as remotas. Então, pessoal, partindo do pressuposto da importância do professor interagir, desenvolver e acompanhar, tanto as atividades presenciais quanto as remotas, sugerimos que as equipes gestoras promovam ajustes nas organizações de horário de atendimento dos estudantes, de forma a garantir o tempo para o professor desenvolver cada atividade. Então, nesse parágrafo 2 do artigo 7 da resolução da SEDUC, 11 de 2021, ele autoriza e regulamenta essa possibilidade. Então, veja só, ele diz o que nesse parágrafo? As unidades escolares poderão reorganizar a sua grade horária para melhor atender ao planejamento da oferta de aulas e atividades em modalidade presencial e remota, sempre respeitando a carga horária e jornada de trabalho dos professores. E o atendimento presencial do professor deve estar em consonância às orientações, lembrando, às funcionais da SEDUC, que considerando os protocolos setoriais da educação conforme a resolução 11 de 2021. Lembrando também, uma coisa bem bacana aqui, as transmissões de aulas ao vivo das aulas presenciais para os alunos que estão acompanhando remotamente. Então, pessoal, os professores podem fazer as transmissões ao vivo para esses estudantes, que eles estiverem em casa. Então, destacando que, nesses casos, os estudantes que estiverem participando das aulas remotamente devem ter oportunidade de interação com os professores. Assim, poderão tirar as suas dúvidas, esclarecendo e receberão também o apoio de acordo com as necessidades de aprendizagem. Então, só um lembrete para vocês, todos os professores da rede podem realizar transmissões pelo centro de mídias. Então, a ferramenta oferece possibilidades diversas de interação com os alunos. Então, pelo chat, por vídeo, envio de documentos em PDF e com a vantagem de permitir o uso de dados patrocinados. Então, isso significa que os estudantes conseguem acompanhar as atividades sem precisar utilizar a franquia de dados pessoais. Então, é bem bacana, né, Silvia? Você tem alguma coisa para complementar aqui? É bem interessante mesmo, utilizar a ferramenta do aplicativo do centro de mídias para fazer essa interação com os alunos que estão em atividade remota. É bem interessante, tem escolas que estão fazendo, inclusive deixa aí no chat a sua experiência de trabalhar com transmissões aí pelo aplicativo, que a gente sabe que tem bastante escola já fazendo, né, Cris? Isso mesmo, e além disso, assim, fica um só, né, Silvia? Um único aplicativo, né, porque muitas escolas falam que os alunos, e realmente os alunos reclamam muito de ter vários aplicativos no celular, às vezes não cabe, não comporta, então poderia deixar apenas o centro de mídias, e eles trabalham tanto lá pela EFAP, né, as aulas, quanto com as suas próprias aulas, não é isso? Ah, ótima ideia, porque ali já está a atividade que ele vai ter que fazer, já tem o repositório, e aí você já faz a sua interação ao vivo com os alunos, é uma ótima sugestão mesmo, Cris. Então tá joia, agora vamos para... O quarto passo, né, o quarto passo, ele junta justamente o que a Cris acabou de falar, né, que é alinhar todo o nosso trabalho aos centros de mídias, às transmissões dos centros de mídias, tá? Então, de acordo com a definição da Seduc, a matriz de habilidades essenciais é o documento norteador para as políticas da rede e o trabalho pedagógico nas escolas no ano de 2021. Assim, as aulas transmitidas pelo centro de mídias estão alinhadas a essa premissa. Dessa forma, os professores poderão apoiar-se na programação antecipada para a elaboração do seu próprio plano de aula e indicação das atividades para os estudantes. Eles também deverão acompanhar pelo aplicativo as aulas, né, tanto pode ser ao vivo como também pode ser pelo repositório. Diariamente, tem aí as transmissões, então, o professor pode fazer aí um cronograma, né, Cris? Ele pode montar lá um cronograma para que seus alunos assistam às atividades, respondam às questões e consigam interagir com eles também, tá? Pode passar, Cris? Olha aí, a gente tem aí no repositório, né, o professor tem acesso aos slides e às aulas que foram transmitidas. E os alunos também têm acesso às transmissões de todas as aulas também pelo repositório. Inclusive, quando ele coloca para realizar a atividade, também aparece o vídeo gravado da aula correspondente, tá? Então, tem essa opção aí também. Alguma colocação, Cris? Não, só lembrando que os estudantes, né, que sem acesso tecnológico, nós sabemos que existe, né, existem algumas regiões da nossa diretoria que não tem, né, acesso aos estudantes, não tem acesso algum à tecnologia. Mesmo com os dados patrocinados, às vezes não tem rede, não adianta, né, não tem como ter essa interação. Então, só lembrando que o aluno, ele pode, né, ele deve ir até a escola, ter as atividades dele impressas, né, e também acompanhar as aulas nesse momento híbrido, né, em que ele está presencial. Tá certo? A gente vai trazer algumas sugestões aqui, né, Silvia? Isso. Mais um comentáriozinho aqui é sobre a questão das presenças, tá? Então, olha, para cada aula transmitida, o estudante também recebe uma atividade em seu aplicativo. Essa atividade será sempre uma pergunta de múltipla escolha e a resolução das atividades deve ser consideradas como frequência do estudante, seguindo o disposto no primeiro parágrafo do artigo 8 da resolução SEDUC 11-2021. Caso o estudante não tenha acesso a um aparelho eletrônico para acompanhamento das aulas ou das atividades, ele pode ir até a escola. As atividades também podem ser impressas para que ele possa resolver, tá? O professor que estiver presencialmente com a turma ou realizando a transmissão poderá discutir a resolução dessas atividades e dar a evolutiva para os alunos. Uma outra possibilidade também que pode ser explorada é o conteúdo que está no menu de conteúdos integrados. Nele é possível encontrar pílulas de aulas, que são vídeos curtos, né, e um plano de aula para apoiar nessas atividades presenciais, mediadas aí pela tecnologia. Os vídeos e os roteiros disponibilizados no menu trabalham as habilidades essenciais e podem ser encontrados aí no repositório. O menu de conteúdos integrados foi criado pelo Centro de Mídias com o objetivo de auxiliar o professor no formato do ensino híbrido, tornando-se especialmente importante nesse momento aí de retomada gradual das atividades. Mas seus conteúdos podem ser utilizados de outras formas também, inclusive durante aulas presenciais, tá bom? Tá bom. Então vamos para as nossas sugestões, Silvia? Vamos, vamos para as nossas sugestões. Então vamos lá. Nós vamos trazer aqui duas sugestões, tá? Uma sugestão é a sala de aula invertida, tá? Esse material a gente tirou do livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Um livro muito bom, está lá nas nossas referências, tá? A sala de aula invertida, ela é um modelo muito interessante para essa retomada, principalmente por esse rodízio, né, de presencial e remoto, tá? Pode colocar aí o primeiro passo? Ele é dividido em três partes, tá? No primeiro, o professor propõe o estudo de determinado tema, e o aluno procura as informações básicas na internet, assiste a vídeos e animações, e lê os textos que estão disponíveis na web ou na biblioteca da escola. Então aqui é a definição, tá? Depois a gente vai para a sugestão. Próximo passo, Cris. O passo seguinte é fazer uma avaliação, pedindo que a turma responda a três ou quatro questões sobre o assunto, para diagnosticar o que foi aprendido e os pontos que necessitam de ajuda. E no terceiro passo, em sala de aula, o professor orienta aqueles que ainda não adquiriram o básico para que possam avançar ao mesmo tempo, oferecer problemas mais complexos. Então, a sala de aula invertida, ela se caracteriza pelo seguinte. Primeiro, o professor indica o material de estudo em casa, tá? Então, o professor indica um vídeo, uma leitura, alguma coisa, tá? Para que o aluno faça em casa, utilizando aí os recursos da internet. Depois, tem que ser feito uma avaliação disso que eu mandei estudar em casa, tá? Por quê? Porque essas questões vão nortear a aula presencial. Então, eu pedi para o aluno assistir uma aula do centro de mídias. Aí, eu tenho que verificar se ele assistiu, o que ele entendeu e o que ele não entendeu, porque aí vai ser base para a minha sala de aula quando eu estiver com o meu aluno. Pode passar o próximo, Cris, por favor? Pode passar? Olha lá, sugestões, então. Então, o professor pode pedir para o aluno assistir uma aula específica do centro de mídias, pode pedir para ele fazer uma pesquisa, um estudo de um exercício resolvido, dependendo do que você estiver desenvolvendo, ou um vídeo do próprio professor, que a gente sabe que tem muitos professores que estão produzindo o seu próprio conteúdo, tá? Ou, então, um videozinho curto lá do menu de conteúdos integrados. Então, aqui algumas sugestões. No segundo passo, nós temos o quê? Questões. Eu posso observar as questões que foram feitas pelo centro de mídias, ou eu posso fazer um formulário Google com três ou quatro perguntas sobre aquela aula que eu pedi para o aluno assistir, tá? Posso colocar uma pergunta no Google Classroom, que o aluno também vai responder. Com base nessas informações do segundo passo, eu vou planejar o meu encontro presencial. Então, usar esse momento presencial para abordar os pontos de atenção coletados no segundo passo. Porque aquilo que o aluno aprendeu lá na aula do centro de mídias, eu não preciso retomar. Eu vou partir da dúvida que ele apresentou, da dificuldade que ele ainda tem, tá? Usa esse momento para fazer intervenções, resolução de exercícios, avaliação formativa, tá? E aí, nesse processo, começa de novo, tá? O importante é que antes de iniciar um novo ciclo, o aluno deve passar pelo processo de avaliação formativa, né? Quer saber, ah, ficou ainda com algum ponto falho no nosso encontro presencial? Eu posso indicar novamente uma videoaula, um vídeo produzido pelo professor, o ciclo começa a se repetir novamente, certo? Cris, algum comentário? Muito bem, Silvio. Deixa eu só, assim, para... Eu, enquanto professora, tá? Vou fazer uma pergunta aqui. Então, quer dizer aqui, eu vou ter três passos e eu posso, vamos supor que, seguindo o material, né? Que o Estado colocou para a gente, esse do que colocou aqui no guia do ensino híbrido, eu teria três semanas, por exemplo, tá? Vamos ver se é isso, Silvio. Então, na primeira semana, eu passaria para os alunos essas sugestões de aula, ou ver se eu tô certa. Aí, já na segunda semana, eu... Na realidade, é assim, o que eu pensei. Então, eu colocaria lá no Google Classroom as sugestões para que eles assistam. Então, todos os alunos irão assistir essas aulas, já que semana que vem vai começar o nosso rodízio, né? Então, na semana seguinte, eu vou já pesquisar com eles, fazer esse Google Forms, essas perguntas, para que a gente entenda o que eles entenderam do que eu passei na semana passada. E na última semana, a gente vai usar o momento que eles estiverem comigo na sala de aula para tirar as dúvidas, né? Que ainda ficaram, os pontos que eu percebi naquele... No Google Classroom, ou no formulário, né? E tirar todos esses pontos de atenção que ficou e trazer algumas resoluções de exercícios para poder aprofundar e aperfeiçoar o entendimento dessas questões. É isso? É isso mesmo. A gente pode pensar até no seguinte. Nós temos duas aulas por semana de matemática no Centro de Mídias, não é isso? Sim. Então, eu tenho que pensar nisso também, né? Porque se eu vou conciliar com essas aulas do Centro de Mídias, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o primeiro e o segundo passo no período que ele estiver remoto. Então, ele vai assistindo às aulas do Centro de Mídias e já vai respondendo a questões. Quando ele chegar na escola, eu já tenho todo esse material que vai servir de base para o meu planejamento com ele, né? Que seria uma semana, seriam cinco ou seis aulas naquela semana onde eu tenho que abordar tudo. Por isso que tem que ser muito bem organizado e planejado, né? Eu tenho que ficar muito atento ao passo dois. Porque no passo dois é onde eu vou ter as informações do que os alunos não conseguiram entender para que no passo três eu consiga, de forma planejada, sanar essas dificuldades. Muito bem. Aí já no passo três a gente vai sanar essas dificuldades e já dar as sugestões para as duas semanas seguintes que esse aluno vai ficar em casa, né? Perfeito. Fazendo um novo ciclo. Perfeito. Acho que ficou claro, né, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aí no chat para a gente conversar. Vamos para a próxima sugestão? Vamos, vamos. A próxima sugestão, a gente vai ter que conversar bem sobre ela, tá bom? A gente chamou aqui de rotação de aprendizagem, tá? Ela é uma sugestão que ela não segue a regra do ensino híbrido, tá? Portanto, ela só deverá ser considerada nas situações em que nenhum estudante tem acesso à tecnologia. Nem em casa, nem na escola, tá? Então, a gente não tinha lá os quatro tipos de estudantes. Então, vamos pegar aí também, vamos supor que numa escola a gente também tenha essas características, certo, Cris? Certo. Tanto o aluno, né, quanto às vezes na escola mesmo. Temos problemas com algumas escolas, tem problema com acesso à internet, né? Isso mesmo. Então, ela não é um sistema híbrido, né? Porque o híbrido, ele casa a parte online com a parte presencial. Aqui, a gente está considerando que o aluno não tem, mas vai participar do rodízio, tá? Então, nele, o estudante se apoiará no professor, que fará o trabalho de transmitir a informação de forma presencial, quando o aluno estiver na escola, e passar o roteiro durante o período que ele estiver remoto. Então, olha só. Aqui no primeiro passo, nós temos assim. Crie um roteiro com pelo menos três estações, vamos entender assim. Uma teoria, uma prática e uma aplicação, né? Ou avaliação. Então, no segundo passo, planeje aplicar esse roteiro no ciclo remoto e presencial. O seu planejamento deve ser, deve conter todas essas etapas. Devemos divulgar esse roteiro para os alunos com orientações bem definidas, porque a gente está contando aqui que ele vai nos ouvir na semana que estiver presencial e depois fará remotamente a parte que ele tem que fazer em casa, né? Supondo que ele não tenha aí nenhuma forma de se comunicar com a gente através de tecnologia, tá? Pode passar, Cris. Depois, o que você vai fazer? Escolha uma sequência. Eu coloquei aqui o material Aprender Sempre, né? Porque é o material que ele tem impresso e o professor também, tá? Então, coloque uma tabela onde vai organizar aí as três etapas, tá? Que são a parte da teoria, da prática e da aplicação. Presencialmente, começa esse ciclo com a parte da teoria, que é a parte presencial. Entregue roteiros das três semanas e explique as etapas. Use o tempo presencial para passar a parte teórica para os alunos. Depois, na parte remota, que são duas semanas, ele deve fazer a parte prática. Quando possível, né? Então, vamos supor que você esteja trabalhando lá com os alunos, a questão de fração. Então, elabore uma atividade prática ali desse conteúdo, tá? Desse objeto de conhecimento. Ou resolução de exercícios, cuja correção servirá para o próximo ciclo, tá? Então, aqui a gente vai ter a correção na forma presencial, quando o aluno voltar para a escola, para que você comece um novo ciclo com ele. Pode passar, Cris, aqui nas nossas sugestões. Então, observações aqui. Então, essa sugestão pode ser incrementada, né? Com o grupo do WhatsApp, se o aluno tiver, né? Para esclarecimento de dúvidas no período remoto. Pode contar também, a critério da escola, obviamente, com plantões de dúvidas presenciais. A parte prática pode contar com uma atividade mão na massa. Exemplo, construção de sólidos, cartazes com resolução de exercícios, para o aluno apresentar na semana presencial, infográfico, mapa mental, problemas diferentes, né? Criativos, para que ele consiga fazer, tá? Então, aqui o interessante, nas três semanas, seria o professor, que vai fazer a parte de transmissão de conhecimento. Depois, nas duas semanas, que são remotas, uma atividade prática e resoluções de exercícios. Quando o aluno voltar no presencial, o professor vai fazer a correção dos exercícios e, novamente, passar a continuidade do conteúdo teórico e repetir aí a parte remota. Cris? Muito bem. Agora, queremos ver de vocês, né? Saber de vocês, né? E você, professor, qual a sua sugestão para o ensino híbrido? Então, a gente vai pedir, vai dar um tempinho para vocês aqui, para vocês colocarem aí no chat e, caso você não esteja assistindo ao vivo, deixe nos comentários as suas sugestões aí para a gente. Certo, Silvia? Vamos lá? Certo. Nos comentários é muito bom, né, Cris? É bom que a gente pode ver depois, né? A gente não precisa... Isso. É muito bacana. Com certeza devem ter ideias ótimas aí. Com certeza. A gente vai ver. Vamos lá. 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 Por hoje é só, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto